Fala galera, hoje eu vim trazer aqui mais um celular indestrutível, que é o Blackview BV8900 E esse daqui é um modelo que eu já abri, vou fazer um unboxing para vocês Eu comprei no AliExpress, vou deixar o vídeo aqui para vocês Mostrando que ele é muito resistente Esse modelo aqui, ele tem 10.000 mAh de bateria, muito grande Tem várias características aí, muito boas Na caixa que vem o manual, vem aqui o carregador E ele tem carregamento de 33W Eu vou mostrar todas as especificações para vocês Vou fazer um teste aqui para vocês também E eu paguei aí cerca de R$150,00 de taxa Eu comprei antecipado porque o chinês ele liberou para mim a compra E aí eu comprei um pouco antes do lançamento Mas o link está na descrição dele para você comprar com o menor preço E lá nos grupos que a gente posta também várias promoções de desconto Em relação a celular, smartwatch e tudo mais Então como vocês podem ver aqui ele é muito reforçado Isso aqui é metal, tá? Então aqui tem um material que é tipo um ABS, tipo uma borracha E o corpo dele a maior parte aqui é de metal como vocês podem ver E ele é muito robusto, muito bom Então temos aqui o botão de bloqueio, botão de aumentar e diminuir o volume Aqui em cima não temos nada Aqui embaixo é o carregamento dele que é tipo C E ele tem essa tampinha aqui onde não vai deixar entrar água, tá? E nós temos aqui o microfone e esse daqui é o alto-falante dele Não tem outro alto-falante Temos aqui um suporte para você colocar, né? Pendurar ele de alguma forma E aqui nessa lateral nós temos também a entrada de cartão de chip Ele possui suporte para dois chips e também um cartão de memória ou um chip, né? Ele utiliza dois chips ou um cartão de memória ou um chip E vamos às configurações desse celular que está muito top Ele tem um processador Helio P90 Octa-Core E esse processador é aí o mesmo que é utilizado no Poco M3 Então é um processador bom Não é dos mais rápidos, mas é bom E ele tem aí versão Android 13 Tem uma tela de 6,5 polegadas Full HD IPS E ele tem 8 GB de memória RAM Porém é expansível até 16.8 mais 8 Ele usa o armazenamento interno para expandir a memória RAM Esse modelo aqui tem 256 GB e o suporte cartão de memória até 1 TB Ele tem uma câmera traseira de 64 MP Tem uma câmera térmica de 5 MP com flash também E uma câmera frontal de 16 MP Eu vou mostrar para vocês todas as características aí da câmera E ele tem 10.000 mAh de bateria e carregamento de 33 watts Por isso ele é um pouco largo aqui na lateral Mas ele é muito bom Ele é um pouquinho pesado Mas vai durar aí cerca de 3 dias de bateria para você E além disso ele ainda tem NFC E esse daqui é a versão global Então vai funcionar perfeitamente Ele é desbloqueado e todo em português Para você utilizar no Brasil sem risco algum de ter bloqueio da Anatel E além disso ele tem outras funções também Algumas ferramentas que eu achei muito bacana Tem aqui já de nativo né No próprio celular temos bússola, medidor de altura Tem aí lanterna, teste de ruído Isso aqui eu achei muito legal Onde vai medir aí os decibéis do local onde você está Aqui está com muito ruído Mas é porque eu estou falando e está próximo Se eu parar ele vai diminuir Então vai mostrar o ruído aí do local né Temos aqui transferidor Temos muitas funções Modo espelho, alarme, aumentar Só vai dar um zoom na verdade né Inclinômetro, horizontal, examinar E temos aqui também barômetro Já nativo aqui no próprio celular E falando aqui da câmera né Que muita gente gosta de saber como são as câmeras Esse celular tem a câmera traseira de 64 megapixels E temos aqui várias funções Google Lens Temos aqui o flash, modo HDR Temos também como mudar aqui os quadros né 4x3, 16x9 Tem purizador E temos aqui algumas configurações também E além disso nós temos vídeo Ele filma em 4K tá Esse modelo de celular É um dos mais completos né Da linha Black View E pelo preço está muito bom Temos aqui câmera de 64 megapixels Modo noite Temos também o embelezador né Onde você vai tirar fotos aí E vai melhorar a qualidade Fica um pouco artificial né Como quase todos androids Temos aí também Modo retrato Bom galera E essa daqui é a câmera FLIR tá E olha só que ela é muito top Ela pega a caloria aí ao redor né E provavelmente ela pega onde está mais quente e destaca Se eu passar a mão aqui na mesa Olha, vocês podem ver Olha que doideira Onde eu passo a mão Ele fica Mostra aí que está mais quente É muito legal Esse aqui tá Essa função Olha, onde eu passei a mão aqui Tá bem mais quente E mostra aqui também Olha Ali eu tenho uma lâmpada de LED Olha lá Ela fica mais claro né Aquela parte E é muito top isso aqui Mostrando aqui o meu celular Meu outro celular Olha só como é que fica Muito bacana Ele destaca mesmo aquilo que é Que tem mais caloria E vocês podem ver Olha que massa A lâmpada tava acesa Eu apaguei E ele pega todos os detalhes de temperatura Eu tinha um celular ali em cima da cama E aí eu fiz o teste Colocando a mão na parede gelada E onde eu coloquei a mão Ficou a temperatura ali na parede Bom galera A imagem dele é muito boa também Pra gravação Faz imagem 4K Como vocês podem ver Só faltou um pouco de estabilização aí na imagem Mas eu gostei bastante E tá muito top E essa é a imagem frontal da câmera Ela grava em Full HD E eu estou gravando o áudio dela também O microfone do próprio celular Se você quer um celular robusto Que aguenta pancada Com bateria boa E tem aí um processador bom também E com uma câmera boa Porque você não vai precisar ir do celular Só por causa da bateria Ou só por causa do processador Ele também tem uma câmera boa E para aqueles caçadores Pessoas aí que utilizam o celular Para algumas funções relacionadas Até bombeiros Vão poder utilizar esse celular Essa câmera térmica Você consegue identificar A foco de incêndio É muito boa Essa câmera térmica Eu indico muito E o link Tá aí na descrição Deixa o like e se inscrever no canal E aí E aí E aí